Deu uma pancha, deu uma pancha Deu uma pancha Caralho, fodeu essa porra Que surda agora Cagando Eu acho que é uma pilha de fora desse telhado Um som É, pô, fodeu agora, tava sem abafador A tirinha é só botar, até bater Acabou, agora eu fiquei duro Eu acho que o carregador tem que dar uma limpezinha na mola Acho que a daquilha é boa Deu de novo, vai, deu de novo Tirei só o carregador aqui E tem que dar o carregador pra ver Vai embora Vai embora Pode ir Abriu Ok 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 Seis, galera Foi seis que eu quero Foi seis aqui? Ou é seis, né? É, tá sem ver Faca Ótimo Treinamento diretor Um, dois, três, quatro, cinco Seis tiros Os seis tiros no alvo Muito bom Isso mostra o preparo Esses disparos aí foi do diretor José Raimundo Diretor do pré-marva de Tobias Barreto Parabéns, José Raimundo No alvo, hein? É, a gente treina pra isso Parabéns, tá aí, gente José Raimundo, diretor Aqui do pré-marva de Tobias Barreto E tá acontecendo aqui nesse exato momento Um treinamento, né? Uma simulação de invasão Foi feita agora há pouco É, com disparos de arma de fogo Aqui do lado do presídio Pelos agentes aqui Prisionais E também tá com a presença aqui Do diretor da escola Penitenciárias aqui O Demário Magalhães Né? Centro de treinamento Exército Na capital Sergipana, Aracaju Fazendo esse treinamento aqui Em Tobias Barreto No Premabas É o presídio de Tobias Barreto Pra você Estar em outro Local aqui O pessoal já se organizando Já teve aqui Disparos com pistola Também Lembrando que Esse calibre Que eles utilizaram agora É um fuzil 5, 5, 5, 6 Vai ter de pistola É, vai ter de pistola agora, né? Daqui a pouco Um pistola aqui Pra gente Tiro policial Tiro policial Aí Repórter Lenilton Santos O Rapidão da Notícia Repórter da Rede Xodó de Comunicação Lamento de Pistola Agora Pista quente? Pista quente Sim, é isso Pista quente Ok, pista quente Peraí, peraí Peraí Não estou filmando ainda não Peraí 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 Foi ele que mandou Para filmar Eu estou filmando Vai, vai Vai lá Vai Aí Esse é o alvo Ativo Os tiros na cabeça Isso é chamado Tiro policial Tiro Movimento e rápido Dois tiros em sequência E o último na cabeça Aí Qual o nome do agente? Agente 01 Agente 01 Beleza Agente 01 Fazendo um excelente trabalho aqui Pré Marbas Presídio de Tobias Barreto E a Rede Xodó de Comunicação Fazendo a cobertura Com o repórter Lenilton Santos O Rapidão da Notícia Repórter da Rede Xodó De Comunicação A Xodó AM 1520 Aqui de Tobias Barreto Sergipe Fechou legal